E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma deliciosa receita de frango assado com creme de cebola Uma receita fácil, barata e muito gostosa Vale a pena conferir Bora pro vídeo? Sou, sou, meu aposentado Se tu pega o sol do bagulho Tá gravando Mandando aqui pra nós Sete Tá jogado, pretão? Acho que é isso aí Danielzinho, Grau, GP, Cadu, Iggy, Bruninho da Praia Neguinho do Cachetá Tem um soneca aqui, entre parênteses, deve ser produção Vamos ver como é que tá esse bagulho aí É um canal do Love Funk Um nome engraçado Caralho, soneca, tá produzindo demais Me distanciei de toda negatividade Só com os de verdade que eu quero encostar Nunca liguei pra vaidade Hoje nóis tá no hype Até se não tivesse, nóis ia causar É que meu jeitão de se incomoda Cê se acabou de dor com o barulho das motocas Aceita a costa, hoje nóis tá lançando moda Se esse ano não tá sendo o nosso, nóis bigoda Tá jogado desse lado Tô curtindo e só volta amanhã O pretão tá enjoado Só gastando e acumulando fã Tá jogado desse lado Tô no pião e só volta amanhã O pretão tá enjoado Só gastando e colecionando fã Sai da frente que na porta os menor dá um chute Aposentei a meiota, lancei R, mil e duque A pretona tá jogada na garupa E o pretão tá jogado de fuga na via E de costume, nóis tá jogado Vai lá e pra cá em vários cantos de São Paulo Deixo forte abraço para todos os aliados Que sempre fez chuva da lado O Mindy de Royal Salucos Truta Que tá acompanhando a nossa luta Final de semana chega e nóis já sabe como é Joga o foguete na pista que conquista essas mulher Joga o perfume que elas gostam Joga aquela pola que ela manda Não sei se eu vou de 12 ou 4 ou bola Só sei que de naicão vou dar uma volta Fui na garagem, olhei minhas naves Analisei que tinha uma meiota, uma hornete, a Tiger Indecisão na mente do maloqueiro Mas hoje é de poxa amarela que eu vou dar um pião Com os meus parceiros Diferente dos anos passados Tô diferenciado Olha o moleque tá trajado Todo de jacara é para esse lado Olha o pretão tá jogado Olha o pretão tá jogado Tá jogado Que essa vai estourar em todos os estados Aê pretão meu aliado Tá suave, tá jogado Tá susto, tá estourado Tá pocando, tá pesado Deixando os bico atacado Vendo o neguinho favelado Saindo no corre cedo Votando o placo Eu mesmo tô no meu pião Com os meus aliados Chique elegante Breque desbaratinado Jogado Preto favelado Nego abençoado Por Deus iluminado E por ele guiado Nem no meu melhor sonho Imaginei tal fato E hoje nós é a revolução Dos evolucionários Jogado Preto favelado Nego abençoado Por Deus iluminado Por ele guiado Nem no meu melhor sonho Imaginei tal fato E hoje nós é a revolução Dos evolucionários E vista o tempo e dinheiro Nas coisas da hora Maloqueiro Quem corre é a bola Avisa lá Que eu tô tipo jogador Administrando o vento No parco Fazendo gol O domingueira O bonde tá jogado Missinho no dos novo Até os dentes Tá adorado Nós de best Nós embaça de ornete Faz inveja Fica puto Com o ronco da S Natalzão No modelo roletado De dia Tô de foguete A noite Macrando um laco Forte ao funk Tamo junto E misturado Ela joga e nunca para Pra tropa dos favelados Jogadão nas vinte No toque do Jetta Procide de malando Linhagem concreta O Jessa Botou potente Pra quem teve bicicleta Recalque bateu de frente E ficou sem seta Anda praia na visão Embaçando nos contramão A rola e canta linda Então não vem pagar de cão Anda praia na visão Embaçando nos contramão As rola e canta linda Então não vem pagar de cão É realidade Quem não viu Parou pra ver Salve Melda praia na visão Com a atitude Proceder É realidade Quem não viu Parou pra ver Melda praia na visão Com a atitude Proceder É que meu jeito diferente Impressiona ela Arrancada da milha E tu que fez barulho No condomínio É parte de renda Bosta dos men na favela É que hoje o preto tá jogado E não tá passando batido Eu tô de meca também Só que deixei guardado Eu tô de polo da lacoste Tocando as caminhadas E Zé Polvin Não entende nada Descosa de mim Respeito e quebrada Hoje tá jogado Eu sei que tá Olha o preto Como é que tá De R.M.L. e Duque Fazendo função Com mais de mil motivos Pra comemorar É porque hoje tá jogado Eu sei que tá Olha o preto Como é que tá É R.M.L. e Duque Fazendo função Com mais de mil motivos Pra comemorar Cara, eu sou neca Tá produzindo demais Diretamente Diretamente Descosa do que foi A poesia da pegando o bagulho E tá som Caralho Sarnearam no som Geral mandou muito Então vamos lá Danielzinho do grau começa Sarneou no bagulho Fou bom de verso Flow da hora também Acertou um point line Boa Tirou onda G.P. Esquece Esse gordinho é do bololoso Tá maluco Esse gordinho é muito sarda É Esse gordinho é muito sarda Esquece Pra mandar outro beat Pra ele Que esse aí Botou no bolso Cadu Sarneou também Bom de verso Bom de verso Esse mano Vem com a métrica Diferentona Tá ligado Porra Te falo Se esforçou Pô Botou a métrica Diferentona Fez a métrica Bolada Acertou uma quantidade Sagaz Tirou onda Aí Massimo respeito Bandido Ig Sarneou também Vem de cria Só verso de cria O parte do clipe dele Também De moto De cria De cria Pô Esquece Sarneou Bruninho da praia Tirou onda Massimo respeito Pô Você vai ter um verso Maneirão Te falo É o gato Bateu de frente Ficou sem certo Eu acho que é isso aí É Esse verso foi maneiro Construção Ponte de line Gostei Neguei no cachetá Fechou o som da melhor forma Vem com o flow da hora Vem com a pontiline boa Vem com um verso bom também Tirou onda Gostei Instrumental Pesado Porra Tá maluco Fazemos respeito Soneca Tá maluco Você Tirou onda Tá bagulho Instrumental Pesado Bom pra rabiscar Esse instrumental Tá maluco Bom pra rabiscar Gostei Clipe Sarna Gravaram num condomínio desse De boy de São Paulo Não sei Alphaville Qualquer um desse aí Aras Bela Vista Ixi Qualquer um Desse condomínio de boy Gravando um de boy Tô ligado Tô ligado Tô ligado Vai por mim Tira onda Clipe da hora Só tem que sim Mas só naque Só naque Só naque Até a moto É naque Só naque Esquece Sarna yaro Sarna yaro Tem que Simples Só tem que sim Mas só tem que maneiro Só tem quezão Juntou o bagulho Ficou maneirão Instrumental É pesado Geral mandou muito Ninguém aqui Desperdiçar linha Sarna yaro No bagulho Puta que pariu Esse site Ficou bolado Diretamente Nem falo Nessa vez É mas falo Sempre Já ficou na mente Passe Quer saber Acontece Rapaziada Vejam os som Vejo o que vocês acharam Então o vídeo misturado Fazendo as crianças Comenta o bagulho Topa Não gravarei aquele react E a nova troca E aí